E garoto, e garoto, lhe lição número 10, os ofícios, os ofícios em português, as profissões, vamos a brincar todos os ofícios, vamos, vamos todos, o carpinteiro, o carpinteiro, o cozinheiro, o panadeiro, faz o pão, o doutor, cura as peixonas, tiri-di-di-di-di, lauribairo, bendouro e prata, e com pão relogio, tiri-di-di-di, laurebeiro, tiri-di-di, Cristos Generatos O cura Dois de la moixa O jogador de la bola O musiqueiro O barbeiro Garoto Atento O proxor O letrecista Ordem no tribunal Eu sou o juiz Que ludo a xixicama Ai, ai, ai Eu não quero brincar mais nos ofícios Ai, 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 mi mano Ai, 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 ai